Hoje em dia, essa hora, quando é tipo um contorso... ...como que eu acho que essa ponta... Ser feirante hoje é o quê? Ter trabalho. Principalmente. Porque está muito difícil. Tu sabe que hoje tem milhões de pessoas desempregadas aí. Porra, só o fato de tu ter o teu trabalho para te vir todo dia para cá... ...arranjar o teu sustento, isso aí... ...já é gratificante demais. Aqui a gente tem que estar aqui todo dia, de domingo a domingo. Fica às sete da manhã, falar às seis da tarde... ...e aquilo é uma batalha direta. Não pode parar. Ser feirante para mim é o maior orgulho do mundo. Hoje para a senhora, ser feirante é o quê? É ser feliz, é tudo de melhor para mim. Aqui eu me encontrei, eu cheguei aqui em Belém... ...que eu não sabia fazer nada, né? Mas hoje eu sou uma profissional da feira. Quantos anos tu tem aqui na feira? Cinquenta e seis anos. Cinquenta e seis anos. E oitenta e dois anos. E como é que foi esse início? Tu vendia farinha? Me conta um pouquinho. Procurando emprego no time e tal, aí deu sorte que eu caí aqui... ...me ajeitei por aqui e ficou... Foi vendendo o quê? Farinha. Farinha. Trabalhar na feira, o cara tem que saber trabalhar na feira. Tu entende, né? Quem não tem cabeça para trabalhar na feira, não vai a lugar nenhum. Porque a feira é aquele tipo de coisa, tu pega dinheiro todo dia, mas não é teu todo. Tu precisa pagar o teu fornecedor e coisa e tal. Então, tu tem que saber trabalhar na feira, senão tu te atrapalha tudo. Pai, eu adoro ser feirante. Eu acho muito bom. Eu gosto. Eu gosto da minha profissão. Eu adoro. Me fala, e como é trabalhar com o teu pai aqui no Veira o Peixe, se feira antes? O pai pega, cara. Todo dia a gente está junto aí, todo dia a gente discute sobre futebol, discute sobre tudo aqui. É muito bom. E senhor, como é? Está trabalhando com o teu filho? Trabalhar com o filho é bom.